Você já parou pra pensar qual o seu sonho de vitória pra favela? Pra quem vem de onde nós vem, o acesso à oportunidade é coisa rara. Eu tô ligado. Agora imagine se aprender fosse um rolê suave de fazer, sem sair da quebrada. Imagine se a gente tivesse espaço pra aprender sobre arte, cultura, tecnologia e empreendedorismo. Pra nós mesmo, tá ligado? Imagine toda a tropa junto, criando e fazendo conteúdos com papo de visão. Imaginou? O Instituto Consila também. Nossos pés pisam nas quebradas de São Paulo e nosso corre começa onde? Lá no Guarujá, onde a história da Consila começou. Vamos sair em todos os cantos onde funk toca pra formar, profissionalizar e potencializar vivências. O nosso sonho é a vitória de todos os favelados. Nós, o Instituto Consila, acreditamos e temos certeza que é da quebrada que virá um mundo melhor. A partir da juventude, do trabalho, do coletivo, do afeto, da dança e principalmente da educação. O seu sonho agora é nosso sonho também. Tamo junto!